Implantar a lente intraocular é obrigatório? Quando fazemos a cirurgia de catarata, é obrigatório implantar a lente intraocular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre a retina do YouTube. Então já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também comentários sobre a área da oftalmologia, porque vai ser um prazer responder ao seu questionamento e dependendo do caso, nós podemos escolher o seu comentário para fazer um vídeo desenvolvendo de uma forma mais ampla este tema. Inclusive hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muita dúvida, não apenas aqui no YouTube, mas principalmente no consultório, quando nós vamos explicar para o paciente como funciona a cirurgia de catarata. Uma das primeiras coisas que eles vêm perguntando às vezes é se aquela lente que é colocada dentro do olho é algo obrigatório. Ou seja, geralmente as pessoas querem saber se não podem fazer a cirurgia de catarata e deixar sem a lente dentro do olho. Muitas vezes até este questionamento vem porque algumas pessoas acreditam que esta lente que é colocada na cirurgia de catarata é uma lente de contato. Ou seja, aquela lente que é usada, por exemplo, por pessoas que têm miopia e que precisa ser limpa, precisa ser retirada do olho, cuidada e causa muito trabalho. Na realidade, a lente que é colocada é intraocular, ou seja, nós vamos colocar uma lente dentro do olho do paciente. E para entender isto melhor, então, é importante relembrar que catarata é quando o cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, vai ficando opaca, vai perdendo a transparência. E como a imagem que nós enxergamos entra pela pupila, atravessa o cristalino e chega até a retina, quando o cristalino está opaco, esta imagem não consegue entrar de forma adequada para dentro do olho e a visão vai ficando cada vez pior. Então, quando nós fazemos a cirurgia de catarata, que hoje em dia é chamada de facoemulsificação, é uma cirurgia onde nós fazemos um corte bem pequenininho, em torno de 2 milímetros, entramos com o facoemulsificador, que tem uma ponteirinha bem pequena, que vai lá e aspira o cristalino, após a aspiração do cristalino, então, nós vamos substituir ele por uma lente artificial. Por quê? Porque o cristalino, na realidade, ele tem função, ou seja, ele é uma lente. Sem ele, a imagem fica totalmente desfocada. Inclusive, o cristalino tem, em média, 22, 23 dioptrias, ou seja, é uma lente bastante forte. Então, se por algum acaso for feita a cirurgia e não for possível implantar a lente intracular, o paciente vai ter que usar um óculos ou uma lente de contato bastante forte. E, é claro, existem algumas situações, algumas complicações cirúrgicas, às vezes, algumas características da catarata que impedem o implante normal da lente, onde nós vamos, por exemplo, precisar amarrar a lente na esclera do paciente para que ela fique firme lá dentro. Mas a resposta para esta pergunta é muito simples. Sim, é obrigatório o implante da lente intraocular. É claro que, em algumas situações, como eu expliquei, pode não ser possível o implante de uma lente de uma forma tão fácil. Mas, de forma alguma, vai ser feito de propósito deixar o paciente sem a lente. Aquilo de querer fazer a cirurgia e deixar sem a lente, na verdade, é uma fantasia, porque as pessoas, muitas vezes, não sabem o que é a catarata.